E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos! Eu aqui, Silvano Silva, trazendo pra você notícia, trazendo pra você informação. Eu quero comentar com vocês sobre a ida do presidente ontem a esse evento intervencionista e todas as reações que vieram disso aí. O que que disse o Exército? O que que disse os parlamentares? O que que vai acontecer com o presidente? Ele vai renunciar, ele vai impeachment? O que que deve acontecer nas próximas horas, nos próximos dias? Vem comigo que eu vou contar cada detalhe pra você agora. Não esqueça de deixar a curtida, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e, ó, o primeiro link aí da descrição é o nosso grupo do Telegram. Entre nesse grupo que é muito importante, ok? Vem comigo! Ok, pessoal, vamos entender, então, o que que deve acontecer depois dos eventos de ontem. Ontem vocês viram, houve reações de vários governadores, houve uma carta aberta contra a atitude do presidente Bolsonaro por mais de 20 governadores, né, reações de vários senadores, parlamentares, ministros do STF, mas o mais forte diante de tudo isso não foi nem isso, tá? Conta-se que houve uma reunião na casa do Rodrigo Maia ontem à noite, que estava Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e também o Dias Toffoli. Estaria, alguns líderes do Senado e da Câmara estariam presentes também nessa reunião e por telefone estaria, segundo uma postagem do Guilherme Caetano, que é jornalista das organizações do Globo, ele conta que estaria também por telefone o Barroso, o Fachin, o Carme Lúcio, estariam conversando sobre a possibilidade de agirem contra o presidente Bolsonaro e o tirarem da presidência. Passou essa reunião, logo em seguida o Rodrigo Maia desmentiu a reunião. Dá uma olhada nesse tweet aí, ó. Rodrigo Maia disse, ao contrário do que afirma o repórter do Jornal Globo, não participei, não tenho conhecimento dessa reunião. Logo em seguida o Rodrigo Maia apagou o seu Twitter e o Guilherme Caetano também apagou o Twitter. Ou seja, houve sim essa reunião, houve essa conversa, mas não poderia vir para o grande público essa reunião. Então o que acontece? Um pouco depois dessa reunião saiu a informação que havia um mandato de segurança para tirar o presidente Bolsonaro da presidência. vários canais, né, o Terça Livre fez até uma matéria, que não dá muito para confiar no Terça Livre, né, mas saiu uma matéria dizendo que eles tinham informação de um mandato de segurança que tinha sido liberado pelo Luiz Roberto Barroso, que era endereçado à Câmara para iniciar um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro devido a ações dele contra a democracia. E nesse pedido desse mandato de segurança havia uma série de coisas. Eles pediam uma análise de sanidade mental do presidente para verificar se o presidente estava normal nas suas condições mentais. E nesse mandato de segurança pedia também a verificação mais rápido possível se o presidente estava realmente com coronavírus. Pois diante das imagens de ontem, né, o pessoal ficou cada vez mais com a ideia de que Bolsonaro estaria com coronavírus. E depois disso, não vimos mais nenhuma ação sobre isso. O que aconteceu? O que vai acontecer? Hoje pela manhã, o presidente Bolsonaro já fez um discurso na saída da sua casa presidencial dizendo que a ida dele até o evento foi apenas por causa do dia do Exército e foi apenas uma manifestação pelo fim da quarentena e que em momento nenhum ele aludiu qualquer coisa sobre intervenção militar. A verdade é que o presidente Bolsonaro sempre faz esses dois discursos, né? Todo mundo sabe, todos os apoiadores Influência Digital ligados ao governo Bolsonaro fizeram cartazes para os quartéis pedindo sim intervenção militar. Todos pediram intervenção militar. E o presidente Bolsonaro estava no evento e discursava sobre os gritos de AI-5. Então sim, sobre intervenção militar. Mas hoje o Bolsonaro faz esse discurso demonstrando que ele deu uma recuada. O Bolsonaro sentiu a pressão e deu uma recuada. Por quê? Segundo conta-se, haveria já... Como vocês sabem, há alguns processos de impeachment aberto contra o presidente Bolsonaro. Aberto não. Que foram entregues ao Maia contra o presidente Bolsonaro. O Maia pode aceitar esses pedidos de impeachment ou pode aceitar um outro pedido de impeachment. Ninguém sabe o que pode acontecer. A verdade é que essa conversa que houve entre STF e Congresso ontem, porque acredito eu que houve realmente essa reunião e tentar ocultar essa reunião, essa reunião deve vir aí nas próximas horas ou nos próximos dias uma resposta ao governo Bolsonaro. Eu, no meu entender, acho que dificilmente o Bolsonaro continue como presidente do Brasil. Nos próximos dias ele deve ou optar por uma renúncia ou deve ser impeachment. Alguma coisa deve acontecer nos próximos dias, pois eu disse para vocês que a posição que o Bolsonaro ontem tomou, ele cruzou o limite que eu acho que não tem mais volta. O discurso que ele está fazendo, tentando suavizar, dizendo que não foi nada disso, não tem, eu acho que não consegue pegar. Não consegue. Já tinha uma série de coisas agindo contra o presidente. Agora, vamos à questão. Nós temos um STF desmoralizado com figuras de Tófugui e com a figura de Gilmamente. Um STF tão desmoralizado adiante da sociedade vai ter força para tomar essas ações para tirar o presidente Bolsonaro da presidência? Está muito desmoralizado o STF por causa dessas figuras. Nós temos uma Câmara totalmente desmoralizada com a figura do presidente Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que como vocês sabem, tanto o Tófugui como o Rodrigo Maia são protegidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou vocês esqueceram que a CPI da Lava Toga queria impeachment, queria fazer uma limpeza dentro do STF e foi o governo Bolsonaro que impediu o prosseguimento da CPI da Lava Toga. Alguém vai dizer, não, não foi o Bolsonaro, foi o senhor senador Fras Bolsonaro. É a mesma coisa. O Bolsonaro disse que Fras Bolsonaro atende o que ele manda. O Bolsonaro manda, o filho obedece. Então, quem determinou que a CPI da Lava Toga não prosseguisse foi o presidente. Então, o que acontece? A gente já percebe esse jogo duplo do presidente há um tempo. A gente tem que dizer as verdades aqui. Então, o Bolsonaro protegeu o Tófugui, que estava com uma parceria com o Tófugui. O Tófugui tinha dado a canetada protegendo o senhor senador Fras Bolsonaro. E Bolsonaro, de alguma maneira, protegeu também o Rodrigo Maia. Pois o Rodrigo Maia estava diante de um processo da Operação Lava Jato que com certeza iria o caçar e deixaria uma marca aí na sua biografia diante do Congresso, da Câmara, que aí deveria ser afastado. Mas o Augusto Ares resolveu esconder todos os erros do Maia, encontrou lá um erro técnico no processo contra o Maia. E o processo dizem que vai demorar um ano para voltar à tona normalmente. E Augusto Ares, que foi o Bolsonaro que botou, e Augusto Ares que continua fazendo as vontades do presidente Bolsonaro. Então dá para você entender que existe um fio aberto entre Bolsonaro e Aras. Então, não consigo dissociar essa ação encobrindo os erros do Maia se não tivesse uma ação do presidente Bolsonaro protegendo o Maia. Então, praticamente, o que acontece? É difícil você ver que o Maia, que é protegido pelo Bolsonaro, e o Toffoli, que é protegido pelo Bolsonaro, agirem diretamente contra o Bolsonaro. Então, o que acontece? Pode acontecer alguma ação? Pode. De outros ministros do STF contra o Bolsonaro. Essa semana, no meu entender, o que vai acontecer? Vai começar uma série de processos sendo impostos por vários partidos pedindo a cassação do Bolsonaro ou a interdição do Bolsonaro. Vários partidos vão entrar com essa ação a partir de agora. O que acontece? Dependendo de um pedido desse sendo aceito pelo STF, se o STF determinar a retirada ou a cassação ou o afastamento do Bolsonaro, esse pedido precisa ser aceito pelo Congresso. Só que entra com força. Então, dizem que viria um mandato de segurança. Não sei. Vamos ver aí o que vai acontecer. Não sabemos o que vai acontecer nas próximas horas. O que dá para entender, às vezes, é o seguinte. que o Maia, o Alcolumbre e o Toffoli, que sabem que não tem essa unanimidade para agir contra o presidente Bolsonaro por causa das suas biografias, por causa dos encobrimentos que tem, os acordos que tem escondido, acordos que tem com o próprio presidente Bolsonaro, que estavam juntos, um acordo de paz, um acoberta o outro, o outro acoberta um. Então, o que eu digo? Vai ser muito complicado essa situação. O que dá para entender é que eles estão aguardando o seguinte. Eles querem que o Bolsonaro se define sozinho. É isso que eles estão querendo. Que as próprias atitudes do presidente Bolsonaro, os atos que ele está fazendo, principalmente contra a quarentena do coronavírus, que eles sozinhos, que os números subam, porque a gente sabe que vai subir, é fato que está subindo e vai subir. E eles querem ver a própria sociedade ficar contra o Bolsonaro e a sociedade em peso pedir o fora Bolsonaro. É o que o presidente da Câmara, Senado e STF estão querendo. Então, eu fico, às vezes, analisando se eles vão agir. Pode agir? Pode. Pode. Mas se tiver alguma ação agora, vai ser uma ação mais por parte ou do Fachin, ou da Carmelúcia, ou do Barroso, ou do Fux, do que propriamente do Toffoli e do Gilmar Mendes, que eu acho que não teriam coragem, porque existe muita coisa aí, muitos acordos fechados, que se o Toffoli, se o Gilmar Mendes continuam onde estão, eles têm que agradecer muito o presidente Bolsonaro que impediu a CPI da Lava Toga. Porque, se não, eles seriam, com toda certeza, impitimados no processo. E não foram porque foram protegidos pelo governo. Então, o que acontece? Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Acredito eu que eles vão tentar ver o Bolsonaro sozinho. E outra, acaba de sair um pronunciamento também do Exército. O Exército quer ficar. O Exército, as Forças Armadas, eles não querem aparecer. Eles não querem dar pronunciamento nem contra e nem a favor do presidente Bolsonaro. As informações que tivemos de bastidores é que os militares não gostaram da posição do Bolsonaro. Todos os militares não concordaram com a ida do Bolsonaro ao evento intervencionista. Eles não concordam. Mas, a maioria dos militares disseram que o objetivo agora é não olhar para o Bolsonaro. Disseram, parem de dar protagonismo ao Bolsonaro. É o que os militares estão dizendo. Vamos focar no coronavírus e no combate à pandemia. Só que é muito difícil esse pensamento dos generais de não olhar o que o Bolsonaro está fazendo. É muito difícil. Eu, sinceramente, acho extremamente difícil não olhar porque ele é o presidente do Brasil, é o homem que tem a caneta, o foco está sobre ele. Então, esse pedido do Exército é um pedido totalmente surreal. Não tem como não olhar o que o presidente do Brasil está fazendo. Então, é como se o Exército estivesse dizendo ignore-o, ignore-o. E é o que o Exército as Forças Armadas estão fazendo. Então, ignorando o Bolsonaro, a parte militar do governo Bolsonaro disse que os militares estão vacinados sob questão de... Até comentaram, os militares estão vacinados contra o vírus antidemocrático. Então, não acredita-se nenhuma ação de militares em defesa do Bolsonaro ou de intervenção. Então, eu vou dizer para você o seguinte, todas as cartas estão na mesa, tudo pode acontecer, tudo, tudo. Pode acontecer de ficar do jeito que está e esperarem o Bolsonaro defiar sozinho, porque já está acontecendo isso, a verdade seja dita, ou pode acontecer de algum pedido entrar para o STF e sair ou o mandato de segurança, ou iniciar um pedido de impeachment, ou a qualquer momento acontecer uma reunião interna e o próprio presidente Bolsonaro renunciar. Tudo está na mesa. E, essa forma que o Bolsonaro aparece hoje de manhã negando, até alguém dizendo é isso aí, presidente, fora STF. Calma aí, não diz isso aqui não, aqui não tem nada de fora STF não. Bolsonaro está assustado, deu para ver que ele sentiu o impacto das suas ações e sempre é assim. Bolsonaro diz uma coisa e logo em seguida volta atrás. Isso só tem que ser repetido, é uma ação repetida do presidente. Outra, ele faz um discurso numa direção e em seguida faz um discurso em outra direção. Então, parece que ele fica tentando agradar todos os lados, ou tentar manter que não fez isso, que não agiu, o radicalismo. A verdade é que o Bolsonaro está isolado, isolado do mundo todo. Existem poucos apoiadores que ainda o apoiam, poucos apoiadores, ainda apoiam o presidente Bolsonaro, e ele está cada vez mais isolado. O que eu comentei ontem aqui que vocês mantêm, a ação do Bolsonaro fazer esse discurso no QG do Exército demonstra o total desespero de uma pessoa que sente que está totalmente isolada pelo mundo. É desespero. E esse desespero fez, no meu entender, o Bolsonaro dar o maior tiro no pé de todos os momentos que ele poderia dar até aqui. Porque como que um presidente do Brasil vai num evento interpensionista pedindo que os militares assumam o poder? Estranho, né? Sem pé, sem cabeça. Mas há quem concorde com isso e ache isso normal. Eu acho que tudo pode acontecer. Eu acho que todas as cartas estão na mesa. Tanto pode acontecer de tentarem tirar o presidente, do presidente renunciar, acontecer um acordo interno e renunciar, como pode abrir-se um pedido de impeachment, pode abrir diretamente pelo Congresso ou por um mandato de segurança mesmo, aceito aí pelo STF de algum pedido de algum partido. Vamos ver. Acho que todas as cartas estão na mesa. Tudo pode acontecer a partir de agora. Ok? Muito obrigado, carinho da sua audiência. Não esqueça de dar bastante curtida, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e aí no comentário. Diz aí o que você acha disso. O que você acha que vai acontecer a partir de agora. Tamo juntos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o Brasil. Tchau.